Olá, tudo bem? Eu sou Aline Ferreira Bennett, pedagoga e especialista em tecnologias educacionais. Atuo como design instrucional e na produção de cursos e soluções de aprendizagem digitais. Hoje eu vim trazer para você uma dica de como elaborar vídeos e tutoriais com o uso do PowerPoint. É isso mesmo, você não entendeu errado. O famoso PPT, além de uma ferramenta de elaboração de apresentações, pode também ser utilizado para a produção de vídeos. Vamos conferir? Então, pessoal, vamos começar aqui nosso tutorial de como elaborar um vídeo e também um tutorial utilizando o PowerPoint. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é montar a minha apresentação no PowerPoint. Então, aqui eu já trouxe para vocês uma apresentação que eu já tinha utilizado, que já está pronta para facilitar as coisas. Então, aqui eu já adicionei o meu primeiro slide, né? Configurei aqui cores, textos e fui selecionando todos os elementos aqui que eu queria adicionar, né? Sempre mesclando, aproveitando para mesclar textos, ícones, imagens, para que o vídeo possa ficar mais dinâmico e mais interessante, né? Mais visual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois de ter selecionado esses ícones e os textos que eu quero na minha apresentação, é começar a selecionar os elementos, né? Vou aqui em Ctrl e vou clicar na opção animações, tá? Aqui eu vou escolher a animação que eu quero com que esse texto apareça na minha apresentação e posteriormente no meu vídeo, tá? Então, aqui o PowerPoint oferece diversas opções de animações e vocês vão escolher de acordo com o objetivo que vocês querem, com o efeito que vocês querem que apareça, tá? Então, aqui, por exemplo, se você selecionar só o elemento sozinho, ele vai aparecer um de cada vez nessa ordem, né? Primeiro vai aparecer aqui o título, logo em seguida vai aparecer aqui o texto e em seguida eu, por exemplo, selecionei todas as imagens porque eu queria que as imagens aparecessem todas juntas. Então, ele é o terceiro elemento que vai aparecer aqui no meu vídeo, na minha apresentação. E aqui, novamente, né? Vou selecionando e clicando aqui e selecionando o tipo de animação que eu quero. Aqui na segunda tela, a mesma coisa, né? Primeiro aqui o título, que eu quero que apareça, animação, escolhi o tipo de animação. Aqui, por exemplo, eu tenho os tópicos. Então, aqui vocês podem também selecionar se vocês querem que os tópicos apareçam um de cada vez e qual o tipo de animação. Ou se vocês querem que os tópicos apareçam todos juntos, é só selecionar todos eles e ir em animações e, novamente, escolher o tipo de animação aqui que vocês querem que apareça no objeto, né? Aqui a seta também, adicionei uma animação. E aqui os outros três itens aqui também, de acordo com a ordem que eu quero que apareça. Esses aqui, eu selecionei um de cada vez porque eu quero que eles apareçam um de cada vez. Além das animações, nós temos outra ferramenta interessante, que é para dar aquele efeito de transformação do objeto, um efeito mais animado, né? Então, aqui o que eu fiz? Por exemplo, eu coloquei aqui um círculo, tá? No canto direito da minha tela, da minha tela aqui do PowerPoint. E depois, vocês podem duplicar, tá? Essa tela ou, então, criar uma nova e colocar um segundo elemento em outro ponto da tela aqui. Por exemplo, eu escolhi um círculo maior de outra cor e coloquei ele no canto esquerdo da tela e adicionei um outro texto, tá? Para que dê um efeito animado de surgir o elemento. Como se esse círculo estivesse se transformando, mudando a cor e o tamanho dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como é que ficaria esse efeito, né? Ali está o círculo de um lado. E o PowerPoint vai transformar ele aqui em outro elemento, né? E agora, eu vou mostrar para vocês um pouco de como vocês podem fazer tutorial de telas também com o PowerPoint. Então, o que vocês precisam, né? Selecionar qual programa que vocês querem fazer e demonstrar o tutorial. E vocês vão fazer print das telas desse programa. Aqui, o programa que eu escolhi aqui para mostrar para vocês é o Mind Master, que é um programa que realiza mapas mentais. E aqui, eu utilizei a mesma ideia dos outros, né? O título com animação, né? O nome do programa. Aqui, eu inseri algumas telas, é... Prints das telas que eu vou utilizar ao longo do tutorial. E fiz também, escolhi o tipo de animação que eu quero. Que apareça. Aqui no próximo slide, eu já vou colocar os prints dessas telas em tela cheia, tá? Então, aqui eu vou colocar a tela cheia desses prints, ok? E como eu faço para que isso seja transformado num tutorial? Também é bem simples. Vocês vão aqui em apresentação de slides. E vão selecionar aqui gravar apresentação. Então, aqui eu comecei do primeiro slide. Por quê? Se vocês quiserem, por exemplo, que esses slides, além das animações, também tenham narração, tá? Vocês podem já começar a gravar o vídeo desde o primeiro slide, tá? Clicando aqui em gravar. E vocês também podem selecionar se vocês querem que apareça o rosto, como está aparecendo aqui no meu, tá? Ou se vocês querem que não apareçam o rosto e só simplesmente gravar o áudio, tá? Então, vocês vão colocar aqui em gravar e vão fazer a gravação das telas. E vão passando os slides e gravando, tá? Aqui nós chegamos, por exemplo, naquelas telas que eu apresentei do tutorial. Vocês podem escolher se o rosto vai aparecer, né? E aqui vocês já vão clicar em gravar, tá? Vai aparecer aqui a contagem da tela. E aqui vocês simplesmente vão narrando aqui as informações da tela. Quando vocês iniciam a gravação, um detalhe é que vocês só podem avançar. O PowerPoint, infelizmente, não dá a opção de vocês retornarem, tá vendo? Aqui está desabilitado. Então, vocês só conseguem avançar. Mas aqui vocês já podem ir mostrando os elementos, mostrando a estrutura do programa que vocês querem demonstrar ou de qualquer outro conteúdo que vocês queiram fazer um tutorial ou demonstrar de uma forma mais efetiva, né? Então, aqui eu vou passando os slides, vou mostrando. Aqui, opção de adicionar cores. E vou narrando os slides, tá? Com a opção de rosto ou não. E vou explicando. Todos esses slides aqui são prints das telas dos programas. Então, é simples assim. Quando encerrar a apresentação, né? Vocês podem pedir, selecionar aqui em pagar. Então, ele vai pagar a reprodução. E vocês podem clicar em ESC, né? No teclado ESC do computador de vocês, que ele vai retornar automaticamente para o PowerPoint. Notem aqui, ó, a caixinha ao lado, que está a gravação que eu realizei, né? Tem aqui o tempo, né? De gravação e o meu rosto. Se, nas partes que vocês não selecionaram o rosto, se quiserem só a voz, vai aparecer apenas a voz sem o rosto. Tá ok? Então, é assim que vocês conseguem fazer uma apresentação de um vídeo, né? Que fica dinâmico. E também podem fazer, incluir um tutorial. Ou simplesmente só fazer o tutorial também. Outra opção, se vocês quiserem, por exemplo, é adicionar um vídeo de vocês falando. Vamos supor que vocês querem se apresentar para o aluno antes de começarem o tutorial ou a apresentação que vocês vão fazer. Então, vocês vão incluir um novo slide, né? No local que vocês querem inserir esse vídeo da apresentação de vocês. Obviamente que vocês vão ter que gravar esse vídeo num celular ou numa câmera externa. Salvar. E aqui vocês vão simplesmente ou copiar e colar esse vídeo. Aqui eu vou inserir. Deu um problema aqui que não colou o que eu tinha selecionado. Então, eu vou aqui em inserir vídeo, tá? Vídeo do meu PC. Vou escolher aqui um vídeo qualquer, tá, gente? Não... Só para demonstrar para vocês. Aqui o PowerPoint vai selecionar o vídeo, né? Que eu gravei externamente. E aqui o interessante é vocês darem o play no vídeo, tá? Dá o play no vídeo. Assistam, é... Visualizem todo o vídeo. E depois que vocês já inseriram o vídeo, deram o play no vídeo para que ele possa ter sido apresentado. Conferir toda a apresentação, né? Como ficou. Né? Aqui as caixinhas. Tá tudo ok. Isso tudo vai ser transformado em um vídeo. E para isso, é muito simples. Vocês vão em arquivo. Salvar como. Aqui vocês vão selecionar a opção vídeo. MP4, tá? Que é a melhor opção aqui de vídeo para vocês transformarem. Vão selecionar aqui, né? Vou colocar aqui. Salvar. Salvar. E observem que aqui, ó, embaixo, tá criando vídeo tutorial PowerPoint 3. Ele tá salvando tudo isso aqui e tá transformando em um vídeo, né? Olha só que legal. Aqui eu já vou avançar um pouco, porque ele demora um pouquinho para renderizar e transformar em vídeo. Principalmente se ele tiver outro vídeo incluído, então demora um pouco mais, tá? Não estranhe. E depois eu já tenho aqui, ó, o vídeo pronto para mostrar para vocês. Ó, isso aqui tudo é o PowerPoint, tá, gente? Nas etapas de estruturação e desenvolvimento de um curso. Aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. De acordo com as animações que eu fui selecionando, né? A opção aqui de transformar o elemento. E aqui, ó, eu já vou avançar para que vocês vejam a parte do tutorial. Ok? Aqui que você permite, né? Colocar aqui no centro o nome do curso. E através dela você vai puxando, né? Diversas ramificações, que aqui, por exemplo, podem ser os módulos, né? As unidades do curso. E os seus subconteúdos que terão aqui os títulos, né? Então, te possibilita de uma forma bem organizada. Bom, aqui foi só um trechinho que eu coloquei. Que o áudio fica bem interessante. A imagem também, que é muito... Que dá para visualizar bem. O aluno pode utilizar bem. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso tutorial de como criar um vídeo, né? E um tutorial também através do PowerPoint. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Que vocês possam utilizar na prática. Usem a criatividade, né? Então, vão testando novas animações, novas interações. Para que o vídeo também possa ficar mais interessante, né? E interativo possível com essas ferramentas. É possível fazer muito mais coisas aqui com o PowerPoint. A princípio, eu só mostrei para vocês aqui o básico. Bem rapidinho para vocês terem uma ideia. Mas, espero que vocês possam já começar a utilizar. Porque é bem interessante que o PowerPoint é uma ferramenta que não funciona. Não precisa estar online, né? E que a maioria das pessoas já tem no seu computador. Só uma indicação importante. É que essa opção de transformar em vídeo só está disponível nas versões a partir de 2010. Mas, eu acredito que a maioria das pessoas já possuam essa versão do PowerPoint a partir do ano de 2010. Tá ok? Depois, no final aqui da apresentação, eu vou colocar os meus contatos. E se vocês tiverem perguntas ou outras dúvidas, podem ficar à vontade e entrar em contato comigo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau. Tchau.